E aqui a gente tem o lance também que a gente faz um pouco de política também, tá ligado? Então a gente tenta reconectar as ideias, tá ligado? Tipo, a gente tenta trazer esses mano que asfaltou, né? Todo esse trajeto que a gente percorre, por quê? Pra resgatar algumas ideias também, pra essa galera mais nova saber de onde a gente veio e por que a gente pensa assim, tá ligado? Muitas vezes os caras, tá perdido, tá ligado? Não é que tá perdido, vem de uma outra realidade e não consegue entender muitas vezes porra, por que que os caras do rap, os caras sempre foi antissistema e agora defende esse governo, nossa, por que tá assim? Muitas vezes não, mano, a gente defende, a gente é pela lei da sobrevivência, né, cara? A gente pensa por aí, não é, mano? A gente não pode se dar o luxo de votar por benefício próprio, porque a dificuldade do meu vizinho vai se tornar a minha também. O mano que tá em uma quebrada pior, porra, aquela realidade que o cara vive ali vai respingar, a gente tá próximo, tá ligado? A gente não saiu do mesmo convívio, tá ligado? Muita coisa mudou, mas peraí, pra gente a realidade não mudou. Então a gente tem os pés fincados no chão. Hoje em dia a gente vê, né, mano? Festa de rap, muitas vezes, o público, que nem o meu mano que veio aqui, veio, foi o... Veio vários, boy. Não, mas o Jonga falou, porra, eu fui cantar em uma festa de rap esses dias aí e teve o público que me vaiou, os Bolsonaro. Eu vi, teve os Bolsonaro no meio do público. Que porra é essa, tá ligado? Às vezes você tá vendo algumas coisas de rap e sempre tem o público ali. É, vocês eram antissistema, votando nesse... Tá ligado? O que que tá acontecendo? Não é que a gente defende uma bandeira, tá ligado? A gente... É pela lei da sobrevivência, mano. Às vezes a gente não compactua com 100% das ideias daquela pessoa, tá ligado? Que a gente tá votando ali. Mas pra gente é ao menos pior, né, mano? Exato. Então o rap educou a gente assim, né, mano? Olhar pra trás, pras pessoas que, porra, mais tá precisando e tentar pensar pelo menos nessas pessoas, né? Hoje em dia virou, né? Lógico, não tenho dúvida. E outra, mano, é... A gente não tinha outra escapatória, né, cara? Acho que... Uma parte de cara, né, que... Eu conheço vários caras que é bolsonarista, tá ligado? E assim, os caras acham que... E outro school ainda. Vários. Tem, mano. Só que a gente respeita, saca? Não, beleza, mano. Você acredita nisso. Só que, mano, não me representa de nada. Mas você tá sendo vacilão. Tá ligado? Eu tenho... Meus familiares são pernambucanos, tá ligado? Eu vi ele falando mal de um monte de gente aí do Nordeste. Tenho... Mano, meu convívio aí é com vários amigos, desde a infância com negros. O cara também deu várias declarações que o cara é racista, saca? Depois, né? Tentou. Passei a reeleger, ele fez de tudo ali. Mas enfim, tô falando isso porque a nossa opção foi a que tinha ali, naquele momento. Não dava pra gente tentar outro, sendo que o cara ia levar. Então tinha que todo mundo ir mesmo ali no presidente aí que tá atual e tentar tirar o cara, de qualquer maneira. Porque se ele fica, o bagulho ia enroscar o bigode de vez. Tá ruim é piorar de vez. Não, a gente vê, né? O reflexo de tudo isso, a gente vê aí... Tá vendo aí? A gente vê o episódio que tá acontecendo com o Zé Nonames, né? Mais de 500 mortes lá. O Calejão mesmo falou aqui, eu tava assistindo, tá ligado falando com vocês, trocando essa ideia do que tá... Agora os caras tão descobrindo, né? Várias... Agora que tá pipocando um monte de bagulho. Vai cair mais. Vai cair mais. Tem mais coisa aí, né? Foi mais de 500 milhões pra uma ONG evangélica lá, tá ligado? E até o... Não foi pros caras. O Big até perguntou, será que ele vai preso? Eu lembro que você fez essa pergunta. Foi, foi, foi mesmo. Ele falou, eu acho, né, por mim, até eu gostaria que sim, mas... Mas é pra você ver... Não vai ser, não é por aí, talvez não... Pra você ver, o cara fez de tudo e ainda tem condições de ficar solto, cara. É, mas aí o cara... Cara, é... O próprio Calejão te respondeu, tá ligado? É surreal mesmo, mano. E o Big, ele te respondeu, né? Como tá vindo muita coisa, aí é outra pinta. Talvez vai azedar. Igual você falou, vai surgir mais coisa, cara. Aí sim, que esse sigilo desse cara, do cartão, é só... Eu pensei que era 27 milhão, tipo assim, todo o tempo que ele ficou. Tipo, era por ano. Falei, carai, isso é o bravo mesmo, pai. Isso aí. Isso aí é louco, mano. Isso aí. O que se for do Big, o Ney tá lá, os caras trampam lá, eles pagam essa coisa. Mano, eu acho que não tem nada pior do que isso que tá acontecendo com o mundo, tá ligado? Mais de 800 milhão. Que o pessoal tenta, que os pessoal tenta, tipo, esconder, né, boy? Dinheiro que foi repassado pra garimper. Os caras preferem falar do, sei lá, dos ataques, tá ligado? Lá em Brasília, do que falar do que vem acontecendo lá nas aldeias. Sim. Aí quando os caras falam... A imprensa mesmo, mano. Você reparar nas notícias. Aí quando os caras falam, porra, o rap não tem nada a ver com a política, não. O rap é antissistema, mano. Aí a gente vê que, porra, uma coisa tá conectada sim uma com a outra, né? Sim. Porque o rap tem esse lado da ressocialização, tem esse lance também, né, mano? De olhar pra galera e falar, porra, não, mano. De olhar pelos mais necessitados também, né, mano? Tem todo esse lance. Não é só olhar pro seu umbigo, tá ligado? Tá cultura, né? Você tem que olhar pra geral, mano. O balumbi não tá da hora. Não tá da hora. Não tem como falar que tá da hora. Tá bonito, né, Bí? O governo passado era um governo que abominava, tipo, a arte, a cultura, tá ligado? Entendeu? E como é que tinha... Eu fico imaginando, como é que tem gente da arte que concorda com o que ele fala? Tipo, ele abomina... O cara abomina essas coisas, tá ligado? O cara odeia livro, tá ligado? Sabe? Então você fala, gente, tipo, como é que vocês podem ainda apoiar essa galera, entendeu? E tinha, tem, infelizmente, tem vários do nosso meio que tava aí batendo palma pro cara. Cara do rap, sabia, mano? Não, cara do rap que eu vi na porta de quartel. Cara do rap, mano. Que eu vi na porta de quartel, pra mim. Do rap, assim, do nosso movimento, mano. Sem te falar. Inclusive, né? Esquece. Mano, é inacreditável, cara, tá ligado? Não, não. Entendeu? Surreal, mano. É inacreditável, tá ligado? Inacreditável. Você fala, gente, tipo, que... Dos nossos. Que realidade esses caras tão vivendo aí, mano? Eu falo, mano, é que ladeira abaixo, os caras achando graça, tu fala, mano, é tipo nós pretos apoiar o Ku Klux Klan, tipo, achar que é legal o que os caras fazem, tipo, entendeu? O pior não é nada, não precisa nem ir pelo lado político, basta voltar alguns anos e ver da forma como a polícia reprimia as festas de rap, tá ligado, mano? Quando você tava em uma festa de rap, por exemplo, com uma camiseta do facção central, ou com uma blusa do Racionais, ou com algo do The Men's Crime, ou do Face da Morte... Os caras quebravam, irmão. Os caras quebravam na pancada, tá ligado? Então não tem como a gente que vem desse meio, pelo menos eu, a gente não, não vou generalizar, flertar com uma parada dessa, tá ligado? Eu não, jamais, mano, não consigo imaginar o Big, o Eric e o Ney na porta de um quartel Eu tô lutando por um bagulho desse, tá ligado? Não vai conseguir imaginar mesmo. Não tem como, cara, não tem como. E pior que isso aí, eu acabo ficando meio neurótico com essa parada, tá ligado? Tipo, todo o cara que votou nele, eu acho que o cara pensa igual ele, tá ligado? Eu falo, pô, quer dizer que tem gente até hoje que passa pano, não. Não, tipo, isso aí é coisa da mídia, tá ligado? Não, a Globo que tá inventando, não sei o que, pô, mas o bonitão do seu governo deu a sessão lá, a grana lá, tá ligado? A maior parte foi pra Globo. E o público inteiro, seu, falando mal da Globo, tá ligado? Gozado que a Globo metiu o pau no rap, não, sempre metiu o pau no rap, tá ligado? Agora tá abrindo os espaços. E eu nunca vi essa galera bater de frente, tá ligado? Agora, tá ligado, como tá mexendo com o governo dele, aí é fake news, aí é mentira, entendeu? Por isso que eu não me... tá ligado? E outra coisa que não existia, né, mano? Fake news, né, mano? É, não tinha. O bagulho veio e foi bonito, viu? O bagulho não tinha fake news. Se o cara desse mancada lá no centro, o cara entrava no ônibus aqui no terminal da pelinha, falava, eu vou lá buscar, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, falar isso no centro também, né, no centro também, né? Ali foi onde resolveu muitas tretas. Ali era o... ali... Na porta do Ney. Foi ali que surgiu o Café com Bolacha. É, acho que ali que surgiu... Será que o lançamento foi lá, mano? O Café com Bolacha vem do centro. Teve uma lá na loja, viu? Teve uma pesada lá na loja, lá, viu? Não, depois eu falo nos bastidores aí. Não, Café com Bolacha surgiu no centro, porque não tinha essas de ficar na internet, é... Ai, porque você tá fazendo isso comigo, porque eu vou te pegar, porque nós andamos de gló... Não, porra nenhuma. Não, não, não. Era Terminal Capelinha, esse era o trajeto, Terminal Capelinha, centrão da cidade, sangue dos olhos e... Desce lá. Vamos resolver o que que tá pegando. Antigamente era resolvia, tá ligado? Não, resolvia, já era cada um que tá na casa. Entendeu? Agora fica um monte de ideia que falam, mano, todo mundo é pá na internet. É, gente, eu falo, mano, antigamente era pouca, mano. Chega aí, vamos ali no centro, vamos conversar ali. Tipo, resolvia, tá ligado? É sério. Vamos lá no centro, vamos resolver essas ideias. Tá ligado? É acreditável, te falam, vamos...